Essa é minha história de amor. Uma história que começou há mais ou menos um mês e meio atrás. Estava em minha casa num sabadão quando recebi aquele buquê de rosas, sem nenhum remetente. Ó, pra mim, rosas! Só podia ser dela. Jovanice, a romântica. Meiga, a gostosa! Com aqueles peitões. Mas não, não era, Jovanice. Porque tudo passa, tudo passará. Passado mais de uma semana, um novo presente secreto. Ficará, só se encontrará a felicidade. Naquele dia, recebi uma intrigante caixa de bombons. Seu coração. Da, da, da. Seu coração. Da, da, da. O seu coração. Ah, aquele sabor me fez lembrar. Vandercleia. A sofisticada. Ruiva. Sempre montada em seu salto alto, com umas coxas torneadas e estonteantes. Gostosa. Ah, cavala. Mas não, não era, Vandercleia. A solidão, a amargura, desprezo e mais nada. Então, mergulhado num mundo de dúvidas que me corroía, recebi, alguns dias depois, um novo presente secreto. Desta vez era uma minúscula calcinha fio-dental. Então pensei, só pode ser ela. Arlindéia. Arlindéia. A carioca funkeira. Da gema. Gostosa. Que rebolado. Ah, que bundinha. Mas não, não era Arlindéia. Então, depois de alguns dias, naquela tarde ensolarada, descobri quem era a minha verdadeira paixão secreta. E, desde então, vivemos um crente bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos. Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo 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 Oh, eu te amo